Aleluia! 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mês do Sagrado Coração de Jesus, décimo terceiro dia, consideramos hoje a invocação Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência, tem de piedade de nós. Nesta reflexão, nós vamos falar da ciência e da sabedoria, esses dois grandes dons de Deus. Ao falar da ciência, nós vamos falar em dois sentidos, ou melhor, para sermos completos, em três sentidos. Primeiramente, a Escritura fala de uma ciência que pode ser prejudicial, uma ciência que pode levar à recusa de Deus, a ciência que afasta a Deus, a ciência que acha que se basta, a ciência que incha o homem. Mas a Escritura nos fala também, e nós conhecemos a ciência, que é um dom de Deus. A capacidade de estudar, a capacidade de conhecer, é a ciência enquanto dom de Deus. Esta capacidade de conhecer vai nos ajudar a crescer na nossa fé. A fé nos dá um conhecimento sobrenatural de Deus. A fé é um dom de Deus, um dom que Deus infunde em nós no dia do nosso batismo. E a fé abre dimensões novas e mais amplas para o nosso conhecimento. Nós conhecemos pela luz de Deus, pela palavra de Deus, pela autoridade de Deus, que se revela, que se revela a nós. Deus que não pode se enganar e Deus que não nos engana. É o conhecimento que nós temos pela nossa fé. Mas a fé não dissipa todas as trevas. A fé, podemos dizer que ela tem um claro e escuro. Ela não afasta totalmente as nossas dúvidas. Por isso que mesmo a nossa fé precisa de mais um auxílio, para que ela possa ser ainda mais completa e mais perfeita. E aqui nós falamos agora da ciência em outro sentido, que é o sentido mais próprio, aqui na ladainha do coração de Jesus. A ciência enquanto dom de Deus. É um dos dons do Divino Espírito Santo. A ciência que nos leva a conhecer da maneira mais correta as coisas criadas e a sua relação com o Criador. E nós vemos que no coração de Jesus está esse tesouro de ciência. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Por isso no coração de Jesus nós temos esse dom da ciência. E quando nós olhamos no Evangelho, quando nós olhamos as pregações de Jesus, as palavras de Jesus, nós podemos ver como que Jesus estava pleno, cheio do dom da ciência. Quando nós vemos como Ele falava da criação, dos pássaros, das plantas, das coisas todas, do próprio ser humano, as palavras de Jesus nos mostram o verdadeiro, pleno e perfeitíssimo conhecimento que Ele tinha da criação relacionada com o Criador. Portanto, o coração de Jesus é um tesouro de ciência. Se nós precisamos deste dom da ciência para iluminar e aperfeiçoar a nossa fé, nós devemos pedir esse dom ao Sagrado Coração de Jesus. Mas nós dizemos também, na invocação que meditamos hoje, que no coração de Jesus estão os tesouros da ciência e da sabedoria. O que é que a sabedoria acrescenta à ciência? Pelo dom da ciência, nós conhecemos as coisas. O dom da sabedoria faz com que essas coisas conhecidas sejam saboreadas. Ou seja, não é um conhecimento frio, não é um conhecimento puramente intelectual, mas é um conhecimento vivido. É interessante que a palavra em português, a palavra sabor, tem a mesma origem da palavra sabedoria. Até em português antigo, quando você queria falar o sabor de um alimento, você fala isso sabe a tal coisa, ou seja, tem gosto de tal alimento. Portanto, o saber e o sabor estão unidos. O conhecimento que é saboreado. E isso, quando nós falamos, portanto, relacionando a sabedoria com a ciência, todo o conhecimento que eu tenho da criação é um conhecimento que me alegra, é um conhecimento que eu saboreio. Podemos ver, por exemplo, isso na vida de São Francisco, que conseguia ver na criação o livro que o fazia conhecer melhor a Deus. Ele não somente o conhecia, mas ele saboreava esse conhecimento. E é assim que nós precisamos conhecer a Deus, que nós precisamos conhecer o coração de Jesus. É assim que nós precisamos conhecer todas as coisas. Não somente saber, no sentido agora do conhecimento, mas também saborear. Um conhecimento que transforme a nossa vida. Um conhecimento, uma ciência que possa nos conduzir e que possa se transformar em oração, em adoração, em louvor a Deus, em alegria por conhecer a Deus e conhecer a sua criação. Por isso, cheio de gratidão em nosso coração, nós nos dirigimos ao coração de Jesus. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência, tem de verdade de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia!